Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos, eu sou assim, ninho, você pede o pão Vamos fazer nossa festa, vem cá na floresta, ursinho tazão Enquanto o sono não vem, eu sou chapéuzinho, você meu caro Dança também, pelo salão pimpão É tão bonita, nossa canção Manhã já vem, pimpão Dorme, pimpão Pimpão O suvolgado não tem lição Vem meu ursinho querido, ator preferido, na minha estação Vou te sonhar colorido, pegando bandido na televisão Vamos deixar o cansaço, sumir no braço, meu velho amigão Não fique triste e zangado, seu vidro de lado, te jogo no estão A meu ursinho palhaço, seu círculo pedaço, meu coração Dança também, pelo salão É tão bonita, nossa canção Ganha já vem, pimpão Dorme, pimpão Dorme, pimpão Pimpão O suvolgado não tem lição Pimpão 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 Obrigado.